Será que é possível fazer um bom bonsai a partir de uma estaca? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um humus que eu estou cultivando há 3 anos que eu fiz a partir de uma estaca. Então, se você quer acompanhar, segue no vídeo. Paz, amigos! Tudo bem? O meu nome é Michel Vivian e você está no canal SC Bonsai Terapia. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um trabalho que eu venho fazendo há mais ou menos 3 anos em um humus. Esse humus eu venho cultivando ele a partir de uma estaca. Então, muitas pessoas pedem, é possível fazer bonsai através de uma estaca? Sim, é possível desde que você tenha criatividade e paciência. Esse bonsai que eu vou mostrar pra vocês faz mais ou menos 3 anos que eu estou cultivando esse bonsai e ele já adquiriu uma forma bem bacana. Tanto é que eu vou colocar ele hoje em um dos meus vasos. Um vaso da linha Michel Vivian. Até hoje eu vou colocar aqui embaixo, tá? O link do Instagram, vasosdebonsai.mv E também o Instagram do SC Bonsai Terapia, onde vocês podem acompanhar o meu trabalho. Ele também vai mencionar aqui embaixo o site scbonsaiterapia.com.br Não esqueçam do SC antes, lá onde eu vou colocar todas as minhas plantas bonsai, pré-bonsai, ferramentas, meus vasos, vasos de outros fabricantes, pra comercialização. Então, se vocês estão precisando de alguma coisa relacionada ao bonsai, dá uma conferidinha aqui no site que vocês vão encontrar bastante coisa legal lá. Beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês agora, então, a planta que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Bom, olha só. Este é um pré-bonsai de humus. Faz mais ou menos 3 anos que eu venho cultivando ele. Agora não dá pra ver muito bem a estrutura, né? Mas depois que eu realizar algumas podas, vai ficar um pouquinho mais interessante. Algo bem legal nele é o nebari. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acredito que deve estar dando pra ver. Olha só. Ele tem um nebari legal, tá? Outra coisa interessante nessa planta é o movimento. Olha só que bacana. Tem um movimento legal. E eu fiz a partir de uma estaca. Então, dá pra fazer um material bom a partir de estaca? Sim, dá pra fazer um material bom a partir de estaca. Só precisamos ter paciência e bastante criatividade. E nesse momento, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês o processo de envase dessa planta aqui. Acredito que vai ficar um material bem bom no vaso. Eu escolhi esse vaso aqui. Esse vaso. Ele é um vaso meu, da linha Michel Vivian. Acredito que alguns de vocês devem conhecer. Já tenho bastante vídeo falando sobre cerâmica também nesse canal. E esse é um dos vasos que eu fiz nos últimos lotes e deixei separado pra colocar uma das minhas plantas. Então, vai acolher esse humus aqui. É um vaso ainda grande pra ela. Depois vou ter que reduzir, mas eu não quero reduzir tanto a quantidade de raízes. Então, decidi colocar num vaso um pouquinho maior. Mas é um vaso bem bacana com dois tons de esmalte, tá? Acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vamos ver se esse material de três anos, feito a partir de uma estaca, vai ficar interessante nesse vaso que Michel Vivian aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer é dar algumas podas nessa planta aqui, tá? Só pra reduzir um pouco dessa massa aqui e já tirar alguns galhos que não são interessantes. Dessa forma eu vou conseguir visualizar um pouquinho melhor. E vou poder selecionar depois de uma forma um pouco mais precisa os galhos melhores. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Vocês estão vendo que esse galho aqui e esse galho aqui, ó. Esse galho aqui. Eles estão saindo no mesmo nível, né? Na mesma linha. Isso não é interessante. Então eu vou eliminar esse aqui e vou deixar esse aqui que está um pouquinho mais pra cima. Pra eles não saírem no mesmo nível. Tem pessoas que desconsideram isso e acabam deixando. Mas eu não gosto de galho sair no mesmo nível. Então eu vou eliminar esse maior aqui. Vai ficar um pouco estranho de momento. Ele era um galho bem importante, né? Mas futuramente o outro galho vai suprir a minha necessidade. Vou fazer algumas podas bem rápido aqui. E depois a gente já volta a conversar. Bom pessoal. Olha só. Algumas pequenas podas. E a planta já começou a ganhar forma. Olha que bacana. Deixa eu mostrar o outro lado aqui. E começou a ficar um pouco mais interessante. Então agora eu já posso ter uma visão um pouco melhor dela. E eu vou colocar... Vou retirar ela desse vaso. Vou tirar o substrato. Vou fazer a poda de raiz. E depois eu vou colocar naquele vaso ali. Ok. Ótimo. Olha só. Bacana, né? Tem movimento. Tem uma conicidade. A distribuição de galhos está... Está interessante. Agora eu vou colocar... Vou utilizar essa... Uma forma, né? Se eu não me engano, uma forma de bolo. Para retirar o substrato. Senão eu vou sujar tudo aqui dentro de casa. Ok. Acredito que deve estar dando para enxergar, né? Espero que sim. Vamos lá. Agora com a ajuda de um hashi. É um hashi de sushi. É de madeira mesmo. Eu vou retirar. Ele deve estar meio que solto aqui. Ah, ótimo. Foi fácil de tirar. Agora eu vou fazer o desbaste, né? Vou retirar. O gel vai acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito demorado. Vou retirar o material. Depois eu vou fazer uma poda de raiz. Daqui a pouco a gente continua. Segue no vídeo aí. Bom, pessoal. Eu já tirei um pouco do substrato aqui. Olha só. O torrão está bem grande. E... Tirando a raiz aqui, eu descobri uma raiz bem grossa. E eu vou retirar essa raiz. Porque vai ser necessário para conseguir colocar no vaso. Mas é uma raiz bem grossa mesmo. Não faz parte do projeto, então vai sair. Olha só o tamanho dessa raiz. Olha só. O bacana do húmus é que eu posso pegar essa raiz, plantar ela, deixar esse pedacinho para fora aqui. E é bem provável que vai brotar. E eu tenho uma nova planta, já com uma bitola interessante, talvez uma planta de dois anos. Muito importante, pessoal, é selar esse corte, tá? Como foi um corte bem expressivo. Deve ter mais ou menos um... quase uns dois centímetros de diâmetro, essa raiz. Eu vou fechar você lá com uma pasta. Essa pasta aqui é uma pasta importada, que eu utilizo nos meus bonsais. Muito boa, muito bacana. Ela é um pouco mais líquida do que as outras. As outras são um pouco mais pastosas. Mas é muito boa. Até tem no meu site para vender essa pasta aqui. Bem interessante, bem... Funciona muito bem. Bom. Para entrar no vaso agora, eu preciso realizar algumas... Preciso realizar uma poda. Então esse substrato aqui, que é um substrato bom, né? Que eu posso reaproveitar ele mais para frente. Vou deixar aqui do lado. E vou realizar a poda de raiz, porque eu consigo colocar, então, esse meu bonsai no vaso. Então vamos lá. Vamos podar essas raízes aqui. O humus, ele é bem interessante, porque ele... Ele aceita bem poda de raiz. Tá? Então, é até uma planta que eu recomendo para iniciantes. Porque é uma espécie bem resistente. Vocês não vão ter... Não vão ter problema em cultivar. Só que quando eu comecei na arte do bonsai, Me falaram que o humus crescia rápido. Mas não cresce tão rápido, não. É... É claro, depende muito da forma que vocês vão colocar esse... Esse humus para... Para cultivar. Em potes ou em bacia, eu percebi que ele não tem um desempenho tão interessante, né? Já no chão, sim. No chão ele cresce rápido. Bom, olha só. O diâmetro tá ok. Tá bacana. Vai ficar um pouquinho alto. Vamos ver. É, vai ficar bem legal. Vai ficar bem interessante. Até eu vou inclinar um pouquinho mais aqui. Eu vou retirar um pouquinho mais de... De raiz. Ainda tem uma quantidade boa aqui. Não vai ser. Não vai ser problema. Essas raízes um pouco maiores aqui. Depois tem que fazer aquele trabalho, né, pessoal? Tem que... Tem que selar. Tem que selar. Senão... A gente pode ter um apodrecimento... Das raízes. E isso não é... Não é nada interessante, né? Pelo contrário. É bem... É bem ruim. Bem ruim. Bacana. Tô gostando do nebari da planta. Tá interessante. Vou selar as raízes agora que eu cortei. Que são raízes um pouco mais... Mais grossas. Uma aqui. Isso aí. Era pouca coisa. Bom. Agora... Próximo passo. Vou pegar o meu vasinho aqui. Vou colocar nesse meu vaso uma... Tela de drenagem. Que vai evitar que o substrato saia pelo furo. Vou posicionar essa tela aqui. E agora eu posso pegar, então... Um arame. Aqui um arame um pouco mais... Um pouco mais grosso. Esse arame aqui é o suficiente. É um arame de alumínio. Tá? Vou pegar aqui essa quantidade mais ou menos aqui. E vou passar, então... Por esses furos aqui do vaso. Deixa eu medir aqui mais ou menos como vai estar os furos. Mais ou menos isso aqui. Esse arame é necessário para que a gente possa fixar a planta no vaso. Caso contrário, alguém pode pegar essa planta, tentar levantar ela pelo tronco. E ela venha a sair do vaso, né? Então é importante que a gente deixe ela... A planta amarrada, né? Fixa no vaso. Olha só. Tela já está colocada. Tudo certinho. Agora eu vou fazer aqui um... Vou pegar meu substrato, que é um substrato... Eu tenho caqueira fina aqui. Caqueira fina e também tenho substrato vegetal. Aquele substrato preto. Coloco mais ou menos 70% a 30% nesse tipo de planta, né? Mais orgânico do que inorgânico. Então tem 70% de substrato vegetal preto. E mais ou menos uns 30% de caqueira, tá? Coloquei aqui, fiz o colchãozinho já. Agora vamos colocar a planta. Só deixa eu ver onde é a frente desse vaso aqui. Sempre interessante escolher a frente do vaso para posicionar também com a frente da planta. Bom, posicionei a planta. Vou preencher alguns locais aqui com substrato para que eu possa deixar bem certinho na posição que eu quero, né? Então eu tenho que preencher um pouquinho mais aqui. E para isso eu vou utilizar também o hashi para estar espalhando um pouco mais, né? Ela vai ficar em uma posição um pouco diferente daquela posição que ela estava no pote, né? Então é necessário dar uma pressãozinha aqui para que ela não saia da posição quando eu for apertar o arame. Esse processo que eu estou fazendo aqui, pessoal, com o hashi é muito importante para que vocês consigam colocar o substrato em regiões, talvez, onde ele não conseguiu entrar. Evitando algum vazio, alguma bolha de ar, algum local aí dentro do vaso que não tenha substrato. Então você vai afundando ele aqui para que vocês consigam preencher esses locais. Olha só, pessoal, tá ficando legal, tá ficando bacana, né? Olha só, pessoal, tá ficando interessante. Agora é fixar esses arames aqui. Para evitar que a planta saia. Deixa eu ver como é que está aqui embaixo. Tá ok. Tá ok. Tchau, tchau, tchau. Bom, feito. Olha só, essa é a frente dela. Consegui deixar bastante raiz. Consegui colocar uma boa quantidade de substrato no ovo. O nebari está bem direcionado, já prendi aqui também, ela está bem firme. Bem firme. Agora o próximo passo é fazer a aramação. Embora essa planta aqui não necessite de uma aramação no momento, eu até estou em dúvida se eu faço ou não. Porque os galhos são bem molinhos, bem pequenos e eu acredito que eu vou fazer a aramação talvez em outro momento. Mas, somente esse galho aqui e esse aqui, eu vou fazer uma aramação bem rapidinho aqui. Tem um arame aqui. Enquanto o dia acelera o vídeo, vocês podem ir acompanhando o processo de aramação aqui. Como são galhos bem finos, eu vou usar um arame bem fino também. E vou só apenas passar o arame aqui e dar uma posicionada para ficar um pouco mais bacana e depois eu mostro para vocês. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, finalizei aqui. Passei o arame bem fino só para posicionar um pouquinho, mas é só para ter uma visualização um pouco melhor. Porque é bem provável que muita coisa ainda vai mudar. Esses galhos ainda vão ser posicionados de uma forma diferente, mas eu queria mostrar para vocês. Bom, então pessoal, por hoje seria isso. Eu queria mostrar para vocês então esse resultado aqui e dizer que sim, é possível fazer uma planta boa a partir de estaca. Desde que você tenha paciência e criatividade. Aqui está um húmus feito de estaca com 3 anos, colocado então em um dos meus vasos. Fico bem feliz porque quando a gente coloca um pré bonsai em um vaso de bonsai, a gente está dizendo para ele que está ficando legal, está ficando bacana. E eu acho que é isso que todo bonsaista gosta, de ver suas plantas evoluindo. E novamente, falo para vocês, se for possível comentem, compartilhem. Se vocês comentarem eu vou responder, compartilhem, sigam o canal, mandam para os amigos, curtam. Façam tudo o que é possível para ajudar o canal a crescer, que isso é bem importante para nós. Beleza pessoal? Um grande abraço para vocês. Lembram também de dar uma conferidinha lá no Instagram. Também tem a loja virtual onde vocês podem comprar. Vou colocar essa planta lá no site daqui uns dias, tá pessoal? Então, quem quiser acompanhar, quem quiser adquirir ela, dá uma conferida lá que ela vai estar lá. Beleza pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.